Pensa, 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 Pensa... Pensa, 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 Fumit! Olá, podei-se a mim. Ae, eu estou com a falar, já me vi, agora me fiz a te apunha, cuidado da cabeça. Vou tocar a falar, puxeu-me pro alto, vou sai para ver aí. E aqui, ai, meu. Mas a gente não sabe se canto. Entretanto não tem que se escura. Não tem que fazer. Para mim que duro não tem que escura, mas tem-se a igualdade. Que eu comprei. Eu vou te sentir em algum dia. Não tem como eu. Eu vou... Ao final de tudo. Nga vitin 2006 deri në vitin 2010, 108 persona kan humburjeton si pasoj e krimit bronda familiar.